Que Coragem 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 Sem tentar Quero ter a chance de poder te beijar uma vez Te ama Se me arrepender depois ao menos vou lembrar Que Coragem Que Coragem Que Coragem Eu Quero me perder Te perdão Eu choro Deixam eu chorar Eu te perdia Eu choro Assim quero chorar, não Priscila Sina Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Se eu me arrepender Arriscando o meu amor por você Sei que vou sofrer É melhor tentar do que te perder Sempre tenta Quero ter a chance de poder te beijar uma vez Te ama Se me arrepender depois ao menos vou lembrar Corriscando o meu perigo Mas quero amar você Sem o teu corpo eu aberto Eu quero me perder Se prazer eu choro Deixa eu chorar Se eu te perder eu choro Assim quero chorar, não Corriscando o meu perigo Corriscando o meu perigo Mas quero amar você Sem o teu corpo eu aberto Eu quero me perder Que prazer, eu choro, deixa eu chorar Eu te perdi, eu choro, assim quero chorar, não DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te vejo longe Viro a cara, vejo que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Ele não vale um real, mas eu adoro E se lacena a luz Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te vejo longe Viro a cara, vejo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Ele não vale um real, mas eu adoro Oh, 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 oh Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Tava na noite e você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando eu chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando eu chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando eu chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando eu chegar no domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Vem se la cena A moça Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Perdi você Conheci alguém Conheci alguém Que jogou fora Um diamante Loucura, né Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa D.D.Felipson O melhor do som Automotivo Conheci alguém Que jogou fora Um diamante Loucura, né Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Morrice, né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Mais um do Elvis Pire Da minha boca Só queria invejou Usa meu corpo Pra matar seu desejo Mas jogou sujo E jurou seu amor Meu coração carente Se entregou Tudo bem E eu achava Que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez Alguém me enganou Tava na cara Que era fake news Meu coração Otário Que se iludiu Tava na cara Que era fake news Meu coração otário Foi lá e caiu Tava na cara Que era fake news Meu coração otário Que se iludiu Tava na cara Que era fake news Meu coração otário Foi lá e caiu Eita swing Alô Tony Magalhães É sucesso Meu filho Tamo junto Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Da minha boca Na minha boca Só queria Um beijo Usa meu corpo Pra matar seu desejo Mas jogou Mas jogou sujo E jurou seu amor Meu coração carente Se entregou Tudo bem E eu achava Que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez Mais uma vez Alguém me enganou Tava na cara Que era fake news Meu coração otário Que se iludiu Tava na cara Que era fake news Meu coração otário Foi lá e caiu Tava na cara Que era fake news Meu coração otário Que se iludiu Tava na cara Que era fake news Meu coração otário Foi lá e caiu DJ Felipson O melhor do som automotivo Tava pronta Pra virar o jogo Pra fugir Deste chove E não molha Você pede Aquela despedida E me traz de volta Toda vez Você pinta E borda comigo Toda vez O seu beijo Me ganha No grito Tem a manha De fazer Meu coração Tremer Eu não tenho Maturidade Pra resistir A sua calma Eu não tenho Maturidade Pra te dizer não Quando você fala Que me ama Eu não tenho Maturidade Mas eu não Pra resistir A sua calma Eu não tenho Maturidade Pra te dizer não Quando você fala Que me ama Seu ponto forte É saber Que meu ponto fraco É você Seria essa letra Alô Avine É sucesso Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Tava pronta Pra virar o jogo Pra fugir Deste chove E não molha Você pede Aquela despedida E me traz De volta Toda vez Você pinta E borda Comigo Toda vez O seu beijo Me ganha No grito Tem a manha Pra te fazer Meu coração Tremer Eu não tenho Maturidade Pra resistir A sua calma Eu não tenho Maturidade Pra te dizer não Quando você fala Que me ama Eu não tenho Maturidade Eu não Pra resistir A sua calma Eu não tenho Maturidade Pra te dizer não Quando você fala Que me ama Seu ponto forte É saber Que meu ponto fraco É você Priscila Senna Se amusa DJ Felipe Pissão O melhor do som Automotivo Mente Que vai dar uma volta E vem me ver Entre Uma briga e outra De vocês Eu Nem conheço Ela Mas me sinto Culpada Primeiro Que eu não Deveria Tá aqui Segundo Você Não tinha Que ligar Pra mim Mas você Ligou E eu Atendi Eu penso Não Mas falo Sim Um bem Pior Que eu Você Que não Deixa Ela Você Você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Um bem pior que eu, você E não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você E não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações O sucesso! DJ Felipson, o melhor do som automotivo Botei a melhor roupa pra esconder os meus defesas Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda E a boca falou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E você chegou atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Hoje eu te vejo e pronto Você é a musa Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pensar em festa Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera E aí Priscila Senna Isso é a musa Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pensar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Conta-te já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Tô com pressa Mas se você vier meu coração te espera Ai que espera DJ Felipe Som O melhor do som automotivo Chega em casa de manhã Com batom na camisa Se perde a calça, aperta o perfume de rapariga Cê quer enganar quem que tava em reunião A firma tá fechada, já falei com seu patrão Tá virando rotina essa história cê contar Eu tô ligada que levou a outra pra jantar Essa mentira tá passada, já virou clichê Fica tranquilo, eu não vou te aborrecer Sinceramente tenho dor daquela sua amante Uma pobre coitada, uma ignorante Quer me destruir pra ficar com você Se não é um menino em casa, imagina na rua Tomar no riso, uma mulher, ela tá sem minua Se é com esse tipo de homem que ela quer casar Falar pra ela que eu vou te doar Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique divulga as obras Priscila Senna Ramosa Tá virando rotina essa história cê contar Eu tô ligada que levou a outra pra jantar Essa mentira tá passada, já virou clichê Fica tranquilo, eu não vou te aborrecer Sinceramente tenho dor daquela sua amante Uma pobre coitada, uma ignorante Quer me destruir pra ficar com você Se não é um menino em casa, imagina na rua Tomar no riso, uma mulher, ela tá sem minua Se é com esse tipo de homem que ela quer casar Falar pra ela que eu vou te doar Pode ficar minha filhaceira Se é moza DJ Felipe, som, o melhor do som automotivo Caça, briga à toa e adora Passa raiva, eu nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranco a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Ruim, piscina, cena Isso é moza DJ Felipe, som, o melhor do som automotivo Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranco a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Castiga Essa é mais uma exclusividade em Luiz Henrique de Murações Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fez Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais Eu e você Dá pra assim de entender Você me deu aulas de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer Mas eu já superei você Não tem mais 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 Você me deu aulas de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Sim, tente dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Sim, tente dizer Mas eu já superei você Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações